A esperança Tenho, pois foi Cristo quem me deu a mim Eu tenho esperança Feliz, muito feliz, eu serei Se nele confiar Não falhará, isso eu sei Muito bem E ao céu ainda vai me levar Não falhará, isso eu sei Muito bem E ao céu ainda vai me levar A certeza Que é salvo Só pela cruz Eu tenho Tenho, pois foi Cristo quem me deu a mim Eu tenho certeza Na cruz, foi na cruz que Jesus Por mim morreu Minha coroa garantida está E ao céu ainda vai me levar Minha coroa garantida está E ao céu ainda vai me levar